Quem o conhece no dia a dia não imagina no que ele pode se transformar. Estou falando de Francisco Sérgio Rizzo, o Chico Rizzo, ou aqui no caso, simplesmente, o Pepino. Que é esse personagem que a criançada gosta tanto e que a gente também aprende a gostar. Chico Rizzo. Pepino, né? É, Pepino. Pepino é, Pepino. Chico, a gente sabe que você, como ator, falando como ator agora, a gente sabe que você é um profissional, atua em outros setores e necessariamente não precisaria ser o palhaço Pepino. Por que essa opção pelo palhaço Pepino? Sabe por que eu não sei? Você não sabe. Eu não sei palhaço. Falando sério agora. Para de palhaçada comigo. Quero saber sério. A gente sabe que você é um bom ator, sabe que você, mas você necessariamente não precisaria se vestir de palhaço. O palhaço, ele já nasce palhaço? É, ele já nasce com vontade de ser palhaço. Certo? Mas ele tem que ir treinando, pesquisando, aprendendo, né? Conversando com os outros, assistindo, olhando, observando. Aí se torna aí um bom palhaço. Você se acha um palhaço engraçado? Bom, eu não sei quem me disse que eu sou engraçado ou não. É as pessoas que me assistem, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos aqui mostrando um pouco mais do Chico Rios. A gente sabe que quando você marca um compromisso, principalmente quando envolve o humor, passa a ser muito complicado porque nós sabemos que você no dia a dia, como todo cidadão, tem as contas para pagar, tem os problemas do cotidiano. E muitas vezes você é obrigado a levar isso para o palco. Aí é que entra o ator. Como é que você consegue digerir isso na hora de levar para o palco, deixar o problema lá fora e fazer com que as pessoas riam mesmo assim? É interessante isso porque todo mundo acha que o ator, os problemas fora, atrapalham ele na atividade que ele está fazendo. E na verdade, isso não atrapalhou o ator, não, motiva ele, porque ali é que ele vai descarregar toda aquela tensão, toda aquela coisa que ele está dentro dele assim. Então, vamos tirar o nariz vermelho? Tirar. Deixa eu só falar no ar. Levou, abriu a exceção, né? Porque palhaço, ele não mostra, não tira o nariz em público, né? Mas como é uma entrevista, eu vou abrir a exceção. Vamos desmistificar o pepino, né? Para mostrar como é que funciona e mostrar a transformação ao inverso, né? Ao invés de mostrar o ator se transformando no personagem, o personagem voltando a ser o ator. Sabe por que você fica mais bonito com o nariz vermelho? Pois é, todo mundo acha. Até eu acho, eu acho que eu fico mais bonito. Mas você, normalmente, você tem uma cara de bravo, né? Você tem uma cara de bravo. Quem vê você assim, falando sério, não imagina você engraçado. Na verdade, não é que eu sou bravo, eu sou tímido, né? Um palhaço tímido. Um palhaço tímido. Não, não, um palhaço tímido. Olha só, ele ficou tímido, novamente. Como é que é palhaço tímido? O palhaço tem que ser debochado, tem que ser largado. Como é que é isso? É, o palhaço, ele é bonachão, né? Ele é um... Você, na verdade, o palhaço é... Você se expõe ao seu ridículo, né? Então, você não tem vergonha de ser ridículo, né? Então, é que aí você dá risada, você anda do jeito que você quer. Você tem uma sensação de liberdade, né? Então, na verdade, você volta a ser criança de novo, né? Porque criança não está nem aí, se ela pula, se ela rola, se ela dá risada, brinca com o outro. Checo, mas qual a diferença que existe hoje? Hoje nós temos muitos palhaços, como vocês fazem shows em eventos, para empresas, né? Tem aqueles que ainda fazem para a festa de aniversário. São os palhaços mais empresários. O que muda desse... Há uma má seletiva desses palhaços para aqueles realmente de circo? Qual a diferença? O do circo... Hoje tem até curso para palhaço. Não, hoje tem, né? Hoje, o que mais tem é curso para palhaço, né? E... Está falando nas urnas, não? Não, 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 não. Profissionalmente, né? Tem bastante curso de palhaço aí. É muito legal. O palhaço está tossindo hoje. Eu pego uma aguinha para o palhaço e falo... Quem que vai dar assistência aqui? O palhaço está rouco, literalmente. O nosso contra-regra ali, não quis pegar água para você. Você não consegue fazer sem nariz. Não, agora com aguinha. Aguinha, ajuda? Olha lá. Vamos deixar ele tomar uma água. Aí, ó. Assim. Já quer tirar foto até entregando a água. Ele quer fazer a foto. Pronto. Pronto aí. Cadê? Vamos limpando o rosto? Vamos limpar. Vamos mostrar o riso sem a maquiagem. Quanto tempo você leva para fazer uma maquiagem hoje? Você vai pegando experiência, né, riso? Logicamente, no começo, apanha um pouco mais. Hoje, você faz em quanto tempo? Ah, acho que dá uns 10 a 15 minutos. Rapidinho. E esse material é um material específico para isso? Não há nenhum risco, por exemplo, de você passar um produto que possa provocar algum tipo de alergia, algum tipo de reação? Não, é material especial mesmo para isso, para maquiagem de palhaço. Você não acabou de me dizer, você estava tossindo, qual a diferença do palhaço hoje, o palhaço mais comercial, que atende empresas, e o palhaço de circo? Tá, mas o circo, ele é uma comunidade, né? Ele é uma... São como ciganos. Isso, o circo... tem gente que gosta dessa vida, ama isso, né? Então, ele não troca isso por nada. Uma aventura. Isso mesmo, uma aventura. E não... Ela está tossindo mesmo. Então, mas é interessante... Não, é interessante esse seu comentário. Que é uma comunidade que pega a estrada e vai para o mundo, né? Não tem um paradeiro certo. Você já teve vontade de fazer isso? Ah, já. A gente... Isso aí é uma coisa assim... Acho que todo mundo tem. Acho que qualquer pessoa tem. Pegar a mala, pôr nas costas e ir para o mundo. Se eu tivesse oportunidade, eu teria feito isso também, né? Mas é uma coisa que é um comprometimento de todo mundo. Se você tem família, a família tem que estar comprometida com isso. Então, eu respeito muito o trabalho do Circeis, né? Porque é muito difícil. É uma... Até a pessoa ideal para falar sobre isso, o circo. Assim, é um pelinho, né? Que ele já... Ele veio do circo, ele... Né? Acompanhou o circo. É uma vida de incertezas, né? Você não sabe o que você vai encontrar na próxima cidade, né? A receptividade que você vai ter. Você acha que a criança hoje em dia, ela está muito... Assim como ela está desencantada de Papai Noel, essas coisas... Você acha que a criança hoje em dia, ela olha também o palhaço com uma certa desconfiança? Ou a criança ainda não perdeu a pureza? Não. O palhaço, ele tem uma influência na criança que ainda não perdeu, não. Ele pode, assim, sair fora de moda, coisa... Mas ele sempre está voltando aí, à tona, né? O Papai Noel, ele é um sonho, né? Ele é um... Ele é uma... A pessoa cria uma expectativa em ser um Papai Noel e... Você, por exemplo, tem porte físico. Você já se vestiu de Papai Noel muitas vezes? E aí? Qual a diferença quando você está de pepino e quando você está de Papai Noel? O que que muda? Olha, é uma experiência você ser Papai Noel muito, muito legal. Muito... Porque você vê... Por exemplo, nas crianças que acreditam no Papai Noel, Aqueles pais que fazem com que a fantasia seja alimentada, né? Então, o... Quando eu estava vestido de Papai Noel, você via nos olhinhos da criança... Esperança, expectativa... Esperança, expectativa... E não há o receio da frustração da criança de repente esperar e o presente não vir? Não fica esse sentimento de... Poxa vida, a criança está confiando em mim e o presente você sabe que não vai vir, porque de repente os pais não têm condição. E aí? Pois é, mas aí são os pais, né, que têm que alimentar isso aí. Porque, assim, quando a pessoa acredita no Papai Noel ali, o pai, quando ele alimenta essa fantasia, ele vai dar o presente. Ele vai dar. Entendeu? Às vezes não, às vezes não tem condição. A criança quer um carrinho muito caro, um brinquedo que viu na televisão. Aí vai ficar se questionando. Poxa vida, será que eu não fui um bom menino? Passei de ano? O que será que eu fiz para não merecer o presente que eu tanto queria, né? Isso aí, de repente, se queira ou não, fica uma pitada de frustração, né? É, não sei como que fica isso aí não, porque o... Nunca se passou isso pela cabeça? Não, acho. É o momento, é mais o momento ali. É, o momento da... Mas acho que quando o pai alimenta essa ideia é porque ele pode fazer isso, né? Agora vamos só, só para encerrar. Agora nós estamos tendo uma experiência com vocês no palco. Vocês normalmente faziam um trabalho mais aberto para o público, um trabalho ao vivo, de muito improviso. E agora a gente fazendo um trabalho de gravação para a série num sistema fechado, marcação de palco e tal. O que está sendo de difícil? Um novo aprendizado? Como é que você está... como é que você me conta essa experiência? O que está sendo de novo para você? Bom, é... para a gente está sendo interessante, né? Porque depois de 40 anos de palhaçada, palco, público, né? O tempo é diferente do... Você tem uma pegada no show que você depende muito do público, né? Porque você faz um... É, você faz um pingue-pongue com o público. Então você trabalha isso. Você tem que manter o público vivo ali, né? É o que eu falo. O palhaço, ele é o momento. Ele não é... ele é um ator, mas ele trabalha não igual ao teatro, né? Que o teatro tem as marcações, tem o texto, né? Então, se o público... Ele não tem muita participação com o público, né? Mas o palhaço não. O palhaço é momento. É momento ali. O que acontecer na hora ali, ele tem que usar, né? Então ele joga com o público. Ele trabalha com o público. E joga lá, vai passando, né? E... E o público vai respondendo. E você vai sentindo o público junto de você. E você sabe que você está dominando ali, né? Agora, na gravação, é frio, né? Então a gente sente isso, né? A gente sente essa falta do... É igual o jogador entrar no estado vazio, né? O jogador profissional, por exemplo. Jogar no estado vazio. Né? É como dançar com a irmã. Super sem graça, né? É. Pode ser. Verdade. A não ser quando... O palhaço aqui é você, não sou eu. Né? Mas agora eu já estou virando Chico Rizzo, né? Então... Está ficando até... Está ficando bonito de novo. Olha aí, pessoal. Assista aí ao episódio da Trupe do Rizzo, porque é muito legal. É um humor, assim... É um humor, assim... Bem... Bem... Tranquilo, não tem muito pastelão, coisa... Vocês vão sentir saudade do... Isso, são pessoas de 0 a 80 anos, porque... É... Onde você vai fazer o 81? 81? Ah, até mais. Então vamos por 100 aí, vai. Né? Não tem classificação de idade. Então tá bom. Então as pessoas que são mais velhas vão lembrar do tempo dela de criança, que ela assistia isso, vendo a Relia, vendo o Torres, o Pururuca... Então a gente... É, o nosso... As coisas que a gente colocou, os pastelões, são baseados numa pesquisa sobre essa... Humor inocente, amor. É, o humor bem... Humor para criança. Para criança. Com a sorte. Obrigado. Está bonito. Obrigado. Um abraço. Pessoal, tchau. Espero vocês aí assistindo a Trupe do Riso, hein? Vamos lá.